Bom dia! Como sempre, começamos o programa Autogiro direto da Semi Novos Localiza, de frente à Praça Nova Suíça. A Semi Novos Localiza, a sua opção mais inteligente, o Semi Novos com cara de zero quilômetro. Pois é, Semi Novos, que anda caindo as vendas no mercado brasileiro. A queda devido à redução do IPI do zero quilômetro. Será que isso afentou a Semi Novos Localiza ao meu lado? E Edo Peixoto, gerente da Semi Novos em Goiás. Bom dia, Edo. Bom dia, Beto. Bom dia a todos os telespectadores do Autogiro. Beto, eu quero comunicar a você o seguinte, realmente essa mudança que houve do governo, foi uma mudança, a princípio, necessária pelo baixo índice de venda, as vendas nesses últimos meses caíram muito. Graças a Deus, a Localiza, ela foi muito rápida nesse sentido. E para nós, apesar de ter a IPI baixada, a gente tem uma perca com isso, mas para os nossos clientes não teve perca alguma. Nós baixamos os preços, vou mostrar já já para vocês aqui. Agora, quais as providências que a Semi Novos Localiza tomou, então, durante essa crise, crise entre aspas? Beto, imediatamente, a gente equiparou os nossos preços à redução do IPI. Hoje, o nosso mercado está com preço bem competitivo, a Localiza está com preço bem competitivo, vale a pena o consumidor vir conferir. E quais são essas diferenças em relação a outras lojas de Semi Novos do estado de Goiás, Edo? Olha, Beto, a Localiza é uma empresa muito forte, muito grande. Mas, logicamente, que também essa redução de IPI nos causa um prejuízo. Rapaziada, o que você diria, então, para o cliente, a pessoa que, nesse momento, quer comprar um Semi Novo e está preocupado? Ah, mas eu vou deixar para comprar daqui a pouco, eu vou comprar mais uns dias para frente. O que você diria, então, para esses clientes que estão pensando em comprar um Semi Novo, mas está preocupado? Fala o que para esses clientes? Olha, Beto, o momento é um momento bom, tanto para o Novo como para nós, no Semi Novo. O importante é eles não empolgar o... Ah, baixou o preço, baixou o IPI, vou correr comprar o Novo. Faça a conta. Você vai a concessionária, como geralmente você vai a concessionária, veja o preço, confira as parcelas e venha até a Localiza. Traga essas parcelas, o preço do carro, que você vai ver que a diferença é muito grande e ainda vale a pena se comprar um Semi Novo. E também um Semi Novo como o nosso, que é um Semi Novo com o cara de novo, um Semi Novo com o cheiro de novo. Então, é um carro que vale a pena você comprar. Não saia correndo, não faça um negócio por impulso, porque uma diferença de 5, 6 mil reais é muito grande. 5 mil a vista, onde é dinheiro, 5 mil financiado é muito mais. Então, vem para cá. Então, está em casa, preste atenção no recado que o Ido acabou de dar para você. Semi Novo localiza. Muito mais fácil de comprar do seu carro. Então, vem para cá. O telefone está no vídeo, ligue agora, não compre antes de passar na Semi Novo localiza, de frente, atrás, Nova Suíça. Viu o recado do Iedo Peixoto, é o gerente da Semi Novo. Compre, vai na concessionária, mas passe aqui, olhe o Semi Novo de verdade da Semi Novo localiza. Iedo, um abraço, muito obrigado por tudo, por a parceria com o programa Autogido. E parabéns pelo sucesso da Semi Novo localiza no nosso estado de Goiás. Pedro, muito obrigado e aguarde. Nós vamos sair com outra loja, já já, lá na cidade de Artigo. Daqui um mês, um mês e meio, estaria inaugurando mais uma loja. Já certo. Semi Novo localiza a sua opção mais inteligente. Bom dia, Goiânia, bom dia, Goiás. Compra o seu carro hoje, financia o seu carro hoje, financia em 24, 36, 48, em até 60 meses. Aqui é fácil, é rápido, é só ligar, eu tenho um carro para você, você pode perder esse Sandero. Único dono, manual, cópia de chave, nota fiscal, completíssimo, entrada, mais parcelas de R$ 490. R$ 699,00 por mês. E tenho essa estrada, 2010, Adventro, entrada, mais 60 vezes R$ 699,00 por mês. E eu tenho a Saveiro, olha só a Saveiro, esse carro 2009, a direção vira o trava-roda, só R$ 2.400,00 de entrada. O restante, em 24, 36, 48, em até 60 meses você escolhe. E eu tenho esse símbolo lindo, maravilhoso, esse carro. É oferta do dia, só R$ 2.000,00 de entrada. O restante, em 24, 36, 48, em até 60 meses você que escolhe. É só ligar agora no 3229-1044, fazer a ficha por telefone. Gilei W Multimarcas, vem correndo pra cá! Bom dia, estamos mais uma vez na Esmaf Forge da Avenida T63. Confira nossas ofertas. Se você está procurando um ponto, você não pode perder essa oportunidade. Punto 2008, 8, completíssimo, roda de liga leve, por apenas R$ 27,990. E se você gostou daquele ponto, vai gostar muito mais desse. Um ano mais novo, 2009, 10, a mesma versão, ELX, motor 1.4, flex, completíssimo. Você não pode perder essa oportunidade. Corra pra Avenida T63, Esmaf Forge. Mas pra você que é mais exigente e procura um carro sedã de luxo, você não pode perder essa oportunidade. Venha já conhecer esse Corolla XLI, motor 1.8, flex, 2007, 8, completíssimo, automático, banco em couro, completíssimo. Você não pode perder essa oportunidade. Ligue agora no nosso telefone, 3226-7013. CrossFox, motor 1.6, 2009, 10, completíssimo. Com ar, direção, vidro, trava, alarme, farol de milha, sensor de estacionamento, roda de liga leve. E se você que está nos assistindo gostou de nossas ofertas, não saia daí. Pois daqui a pouco contamos com muito mais na Esmaf Forge, Avenida T63. Loucura, loucura total. Marajá Aeroporto, aqui pertinho, olha só, pertinho da Praça do Avião e perdido. Aqui caiu tudo. Caiu tudo. Caiu IPVA, IPI. E se você não comprar, vai cair até o gerente. Então compre logo. Chegou a sua grande oportunidade de você comprar o semi novo. A grande oportunidade de você comprar o semi novo é agora. É nesse sábado. É sábado, é hoje. Até as duas da tarde. Olha só, é até as duas da tarde, chegou o grande momento. Para aí, é agora. Não é amanhã, não é depois. É agora. 3233, 3233, 0033. Ligue agora. 3233, 0033. Olha só. Carro barato é que é Marajá Aeroporto. Mas ligue agora. 3233, 0033. É loucura total. Loucura. Vou mostrar para vocês aqui esse Jetta. Preste bem atenção no Jetta. Você não vai nem acreditar. Inacreditável. Mas mostra aí o preço. Olha só. Esse Vectra. 1111, 2.0. De 68.990. Automático. Tem teto solar. Olha o preço. Olha o preço. 59,990. Olha só. 10 mil reais de desconto para você nesse Jetta maravilhoso. 59,990. Financia. Aceita seu carro menor valor. 3233, 0033. Eu falei? Inacreditável. Inacreditável. Também esse som. Olha só. 10,11. O preço. 56,990. Sem IPI. Sem nada. 50,990. 50,990. Olha. É 10,11. 1,6. Tem até câmera de ré. Tem tudo para você. Ligue agora. Você que está aí andando de moto. Está andando a pé. É porque quer. Marajá Aeroporto. Tem para você esse Celta. 6,7. 15,990. Rapaz. Olha só. É comprar e andar. É só pôr gasolina e andar. Aqui, meu amigo. Você não compra, você não quiser. Loucura total. O Geovânio Maldudu ficou louco. E resolveu vender tudo. É para queimar. É para vender tudo. Olha só. Tem esse aqui. Tem esse Polo 78, 32,990. Tem também esse Palio aqui. 10,11. 25,990. Olha só. Tem essa estrada aqui. Só 22,990. Tem preço impedido para você. E eu quero mostrar para você esse Corolla. Preste atenção nesse Corolla. Olha só. É 2008. É completar. É 1,6. O preço era R$ 39,000. Anota aqui. Mostra aí, ó. R$ 39,990. Rapaz. Rapaz. Joga tudo. R$ 36,990 para você. Só aqui na Marajá Aeroporto. Então, é loucura total. Mostra aí. Está sim de ser novo para você com o menor preço. Então, meu amigo. Presta atenção. Esse carro, por exemplo, aqui. R$ 12,990. Mostra esse carro aqui, ó. Olha só esse classique. R$ 12,990. Com direção, alarme, trava. Tem tudo. Então, é imperdível. Não perca tempo, não. Faz o seguinte. Ligue agora. Chegou o momento de você comprar seu carro. Você está andando de ônibus. Quer comprar um semi novo. E não tem tempo. Não tinha dinheiro. Na, 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 nina, não. Esquece. A grande oportunidade é agora, nesse sábado. Ligue aí. 3, 2, 3, 3, 0, 0, 3, 3. Sem IPI, sem IPC, nem nada. Caiu tudo. Então, para você, a sua grande oportunidade. 3, 2, 3, 3, 0, 0, 3, 3. Marajá Aeroporto. Aqui, perto de você. Abaixo da praça do avião. Imperdível. 3, 2, 3, 3, 0, 0, 3, 3. Bom dia, Beto Brasil. Estou com mais uma oferta aqui para vocês. Sandero, 1,6, 2009, completinho. É isso mesmo. É 1,6, completo. E só R$ 22,900. É só me ligar aqui. 3, 2, 3, 5, 8, 8, 8, 8. Vai para você que quer um sedã. Aqui, Logan, 1,6, 2008, completo. Completinho. Isso mesmo. 1,6, completo. Você vai levar para casa hoje um sedã. Um dos mais vendidos hoje no mercado. Você vai levar ele só para R$ 21,900. Logan, 1,6, completo. R$ 21,900. É só me ligar. 3, 2, 3, 5, 8, 8, 8, 8. Para você que quer um sedã de luxo e está sem opção, aqui, Renault Fluence. Liga aqui para mim, 3, 2, 3, 5, 8, 8, 8, 8. Que eu vou fazer o melhor negócio de Goiânia para você andar em um sedã de luxo. Renato Semi Novos. O endereço é bem facinho. Aqui na Praça da Nova Suíça. E eu vou estar hoje até as 16 horas prontinho para te atender. Bom dia, pessoal de casa. Nós estamos mais uma vez aqui na Santa Fé Multimarcas, aqui na Avenida Rio Verde, Aparecida de Goiânia. Com mais um dia, com as grandes promoções para vocês. Vamos lá. Começando com essa primeira oferta do dia. Essa estrada 1.4, 2009, 2010, completa. Único dono, na cor preta. Olha só que show de carro, gente. Esse carro você vai encontrar somente aqui na Santa Fé Multimarcas. Com procedência, 4 pneus semi-novos e PVA final 6 pago, placa de Goiânia. Vamos lá para a segunda oferta do dia. Esse Corsa Sedan 2004, 2004, completo. Segundo dono apenas. 4 pneus novos, placa final zero, já pago, gente. Final zero pago. É um carro muito novo, sem detalhe, todo revisado. Preço, quer saber o preço? Liga aqui, 3539-1219. Liga no 3539-1219. Você vai saber o preço desse carro. Esse Gol, 8 válvulas, 1.0 a álcool, com trava, alarme, vidro elétrico e rodas. Esse carro hoje na Santa Fé Multimarcas por apenas R$ 15.500. Apenas R$ 15.500. Então ligue, 3539-1219. Bom dia, amigos dos assistentes. Vou mostrar para vocês agora grandes ofertas desse sábado. Baixou o IPI, baixou o carro aqui também na Samalto. Confira que essa Tucson 2010 automática, completista, por apenas R$ 48.900. Jetta 2011 automática, completista, por apenas R$ 65.900. Oferta Ford K2007, por apenas R$ 15.300. Renault Clio 2007-2008, completista, por apenas R$ 19.000. Ford Fusion 2010-10, também completista, por apenas R$ 65.000. RANGE 2011-XLT, 4x4, completista, também com R$ 20.000. Por apenas R$ 73.000. E200 Triton 2011-Flex V6, completista, por apenas R$ 83.000. S10 2009-Diesel, 4x4, executivo, por apenas R$ 65.900. Gostou de algum carro? Liga aqui agora no 3941-3630. Venha para cá, aqui na Samalto Veículos. Bom dia para você que está em casa, aqui em Amarajá Noroeste, está com grandes promoções para você, neste final de semana, sábado, hoje e amanhã, domingo. Não perca, venha para cá você e toda a sua família, com taxas a partir de 0,99%. Não perca, vamos começar a mostrar agora as grandes promoções para você. Esta Paraty 2000-1.6, completíssima, está com uma grande oferta. Mais oferta para você. Olha só, este lindo Palio Celebration 2010, completíssimo, com taxa a partir de 0,99%. Um carro espetacular, com garantia de motor e câmbio. Não perca, não perca, mais oferta para você. Olha, esta linda Space Fox, Space Fox 2007, motor 1.6, completíssima, com uma grande oferta para você. E toda a sua família, você quer viajar com a sua família com grande conforto, eis aí a grande oportunidade. Mais oferta para você agora, Chevrolet. Olha só, este lindo Celta, 2010, completíssimo, motor 1.0, é uma grande oferta e também economia para o seu bolso. Mais oferta para você. Olha só, este Costa Sedan, já estamos aí com os clientes, olhando aí esta grande oferta. 2007, um carro espetacular. Agora, eu quero chamar a sua atenção. Hoje, sábado, e amanhã, domingo, estamos, olha, com muitas ofertas e promoções para você durante todo o dia. Venha você e toda a sua família conferir as ofertas. Olha, e a taxa de juros a partir de 0,99%. Não perca, venha para cá você e toda a sua família. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui na Mayú Multimarques, na Avenida 85, esquina Catéria 2, do setor Bueno, em frente ao Campo Goiás. Lembre, compra, troca, financiamento, é com a Mayú Multimarques. E lembre que aqui na Mayú Multimarques, os juros caiu e os carros abaixou. Você está procurando um carro para comprar? Olha essa linda Export, essa linda Export 2009, com banco de couro, única dona, 53 mil quilômetros rodados. Essa Export de 36.900, se você ligar aqui na Mayú Multimarques agora, pega seu veículo na troca, com banco de couro, essa Export novinha, de 36.900, por apenas 34.900 reais. E nós pegamos o seu usado na troca e financiamos para você. Os juros caiu, procura a Mayú Multimarques. Você que está procurando um Polo para comprar, um Polo Hatch, modelo 2009, único dono. Esse carro é novinho, 4 pneus novos, carro de Goiânia. Esse carro de 31.900, se você ligar aqui na Mayú Multimarques agora, você leva esse carro por apenas 29.900 reais. E lembramos que pegamos o seu usado na troca e financiamos para você. Traga seu veículo na Mayú Multimarques. Nós compramos seu veículo ou pegamos seu veículo para vender em consignação, com garantia. E oferecemos para você agora um ponto. Você que quer comprar um ponto, modelo 2008, 2008, com som. Esse carro é segunda dona, esse carro é novinho, esse carro de 27.900 reais. Se você ligar aqui na Mayú Multimarques agora, você leva esse carro por apenas 26.900 reais. E lembramos que pegamos o seu usado na troca e financiamos para você. Acesse o nosso site mayumimultimarques.com.br. A Mayú Multimarques está na Avenida 85, esquina KTB2, no setor Bueno, em frente ao Campo Goiás. Mayú Multimarques, a garantia do melhor negócio. Se o som do seu carro está sem graça, se o seu carro precisa de um trato, na vidrão. Você vai achar tudo o que ele precisar. Passa na vidrão. Na vidrão é show. Passa na vidrão. Na vidrão é show. Seu carro vai ficar muito legal. Passa na vidrão. Vidrão, para-brisas, vidros e acessórios. DB3756 Bueno, fone 3255001. Viu aí? Passe na vidrão. Seu carro está com problemas nos vidros elétricos, travas elétricas, alarme, borrachas, canaletas, fechaduras. Passe na vidrão. Se você está no trabalho, no clube, você está passeando, não tem problema. A vidrão vai até você. Então, ligue ou passe na vidrão. Então, passe na vidrão. Carros novos ou seminovos. Para-brisas é para carros nacionais ou importados. Passe na vidrão. A vidrão é show. Passa na vidrão. Bom dia. Nilcinho Multimarcas. Nossa família realizando sonho da sua família. Aqui na cidade empresarial, no Auto Shopping, vocês têm que conferir as nossas promoções de dia dos namorados. Nilcinho Multimarcas. 3209-7928. Olha só, tem essa Paraty Surf, completa, 31 mil, 2010, 10, pneus novos, estofamento zerado. Aqui na Nilcinho Multimarcas, pessoal, o telefone está na tela. 3209-7928, Nilcinho Multimarcas. Olha, e temos esse Siena aqui também, na Nilcinho Multimarcas. Pessoal, completo, 2088, IPVA desse ano já está pago, viu? Pneus novos por apenas 23 mil. Olha só, 23 mil na Nilcinho Multimarcas, pessoal. O telefone está na tela, 3209-7928. Olha só, ainda tem mais novidade aqui na Nilcinho Multimarcas, pessoal. É um Palio, completo, 2006, 2007, 4 pneus novos, estofamentos ótimos, por apenas 19 mil e 300. E tem mais, gente, tem esse Gol, é o Gol G3 2003-3. Ele tem vidro, trava e alarme, novinho. Pneus novos também, estofamento novo também. Ele está por apenas 15 mil e 900. Gente, impecável. Olha só, esse Corolla que a Nilcinho Multimarcas preparou para você. Pessoal, esse Corolla é o XEI automático, banco de couro, 2008-9, pneus novos, IPVA pago. Gente, a Nilcinho Multimarcas veio para inovar mesmo. Nilcinho Multimarcas, nossa família realizando o sonho da sua família. E o telefone está na tela, hein? 3209-7928. Nilcinho Multimarcas. Olha, e tem mais novidades aqui na Nilcinho Multimarcas. Você que está aí agora sentado, nos assistindo, assistindo o programa Auto Giro, você tem que comparecer aqui na Nilcinho Multimarcas. Olha só, o cliente que fechar qualquer negócio conosco aqui, vai ganhar um tablet. Gente, não é sorteio. Fechou o negócio aqui na Nilcinho Multimarcas, ganha um tablet. Nilcinho Multimarcas, nossa família realizando o sonho da sua família. Aproveite! Redução do IPI do novos? Pois é, mas o semi-novos está sim, o precinho está sim para você. Menor preço é na Aventura Motos aqui do Auto Shopping Cidade Empresarial. O Nuvivace 1.0 Flex, completar-se para você, 28.900 reais. De 31.900 por apenas 28.900. Agora, esse kit é a super promoção. Esse Polo HB 1.6 a gasolina. 1.6 a gasolina, completar-se. Bancos em couro, sensacional é o preço. 21.500 reais, apenas 21.500. Tem também 307 HB Presença, 1.6 Flex, completar-se. 28.900. Olha só esse estilo. 1.8 Flex, completar-se. 36.000 reais, apenas 36.000 reais. Coa para cá, para comprar esse carro sensacional. Vectra GT 2.0 Flex Power. 34.000 reais. Acenda-se com o menor valor, financiamento rápido e fácil. Aqui na Aventura Motos você tem esse Golf Sport Line 1.6 Flex. Quatro portas, sensacional é Flex. 38.900 reais. Eu falei 38.900. Tem também esse Prisma Max 1.4 Econoflex, 29.900, completar-se. 10.10 Flex, 29.900. Tem também para você na Aventura Motos, do grupo Honda Raikasso, a casa Honda em Goiás. Essa estrada Adventure de 45.900, apenas 43.880. 43.880. E esse ponto aqui, presta atenção nesse ponto, LX 1.4 Flex, 7.8, 28.880. 28.880, completar-se. Mais faróis de neblina, som, tudo isso para você, direto da Aventura Motos, que é do grupo Honda Raikasso, a sua casa Honda em Goiás. Aventura Motos, ligue agora, 3209-7930. Marajá Buriti chega com muitas ofertas para você. E você que já comprou seu carro, preste atenção, hein? É verdade. E você que ainda não comprou, olha, 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 porque chegou a hora de você comprar seu semi-novo aqui na Marajá Buriti. Pega o telefone, ligue agora, 3931-0033. Eu disse 3931-0033. Preste atenção nesse Palio 5, 6, 4 portas. O preço, R$ 16,990. Financia rápido e fácil para você. Mas ligue agora, olha esse ponto, 78, completar-se, R$ 26,990. Esse carro já chegou a custar R$ 32, R$ 34 mil. Aqui na Marajá Buriti, R$ 26,990. Esse outro Palio, 2001, preste atenção, 2001, quatro portas. Olha só, a cor do momento é branco. R$ 11,990. R$ 11,990. Esse preço, imperdível. Celta 6, 7, duas portas, R$ 16,990. Esse outro Palio agora, R$ 9,10, quatro portas, completaço. Preste atenção nesse Palio, hein? R$ 23,990. Financia e aceita seu carro a menor valor. Então, não perca tempo, não. Daqui a pouco nós voltamos com mais ofertas direto da Marajá Buriti. 3931 0033 Marajá Buriti. Bom dia, Beto Brasil. Estou aqui mais uma vez da Renalto Seminovos para oferecer para você aqui, ó. Fiesta 2008, 2008, completo, completinho esse carro, viu? Só R$ 23.500, certo? Você vai levar um Fiesta 1.6 completinho para casa. Tem também aqui, Beto, ó, Celta 2008. É, o Celta aqui 2008. Esse aqui, o cara que quer comprar para vender, ele vai vir buscar esse Celta aqui, viu? Só R$ 16.900. R$ 16.900 vai para casa num Celta 2008 hoje. E tem também, ó, para você que a família está grande, está aumentando, uma Senic 2005 por R$ 21.900. 49 mil quilômetros rodados originais, completinho 1.6. E o telefone da Renalto é simples, 3235 8888. E para você que está sem opção, você não tem uma ideia fixa que carro Seminovos você quer comprar, pode vir na Renalto Seminovos, aqui na Praça Nova Suíça, que eu tenho 300 modelos à sua escolha. Você vai escolher o carro que você quer voltar para casa. 3235 8888. E voltamos agora com essa linda ASX, motor 2.0, gasolina 2010-11, completíssima. Ar, direção, vidro, trava, alarme, airbag, freio ABS, completíssima. Se você quiser mais informações, ligue no nosso telefone, 3226 7013. Fox Roach, motor 1.0, 2007-8, completo, menos ar-condicionado, roda de liga leve, por apenas R$ 21.900. Você não pode perder essa oportunidade. Ligue agora no telefone, 3226 7013. Se você está à procura de uma EcoSport automática, completa e com IPVA pago, você não pode perder essa oportunidade. EcoSport XLS, motor 2.0, 2009-9, completíssima. Com ABS, roda de liga leve, aro 17 e mais, IPVA pago. Corra para a Smurf Ford na Avenida T63 ou ligue em nosso telefone, 3226 7013. Agora que conferiu nossas ofertas, corra para a Smurf da Avenida T63, pois qualidade, preço e garantia só a Smurf tem. E a Marajá Bonitinho está louca, 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 louca. É verdade, o Drubaco, o Eduardo, aguarda você aqui, ligue agora 3931 0033. Preste atenção, anote o telefone, anote os preços dos carros e ligue já. Mas não demore não, ligue já. Olha só, esse Gol 1.655, completasso, preste atenção no preço. Ele é 5.5, 4 portas completo, R$ 16.990, tem ar-condicionado, R$ 16.990. Palio 6.7, duas portas, R$ 15.990. Olha só o preço desse Palio, gente. É 6.7, R$ 15.990. Preste meio do estado dele, olha o estado sensacional, R$ 15.990. Esse 1, no 5.5, 4 portas, R$ 13.990. R$ 3931 0033, R$ 13.990. Ah, meu Deus do céu, esse CrossFox 7.7, por R$ 30.990, é só na Marajá Bonitinho. CrossFox 7.7, 4 portas, R$ 30.990. Então, imperdível. Ligue agora, 3931 0033. Essas ofensas estão te esperando aqui, na Marajá Bonitinho, 3931 0033, Marajá Bonitinho. Em Aparecida, carteira de motorista, fale com o meu amigo, Iderbal da Real. Carros novos com direção hidráulica. Percurso de moto exclusivo para alunos da Real. São três lojas em Aparecida. Real 1, Jardim Luz. Real 2, Jardim Nova Era. Real 3, Papillon Park. Fala aí, meu amigo, Iderbal da Real. Em Aparecida de Goiânia, carteira de motorista, entre na Real Autoescola. Espero por você, Iderbal da Real. Bom dia a todos vocês de casa. Convido a todos vocês para vir conhecer a nossa promoção Hora Certa Hi-Car Seminovos. Onde a gente está com taxa de R$ 0,79, a menor taxa para seminovos do Brasil. E outra, hora certa de você comprar seu carro seminovo com 2 anos de garantia e com IOF reduzido. Venha conferir as ofertas. Venha conferir esse New Fiesta 2010-2011 SE 1.6 completo com banco de couro. Inclusive com IPI reduzido também para seminovos. Esse carro estava praticando R$ 46,900, hoje, hoje por R$ 44,900. R$ 2.000,00 de desconto. Venha conferir essa Honda CR-V EX-L 4x4 2.0, único dono 2010-2010. Top de linha toda revisada. De R$ 76,900, apenas hoje por R$ 72,900. R$ 4.000,00 de desconto. Honda Hi-Car 3254-5454. Mais uma oferta para vocês que estão em casa. Honda Civic, New Civic 1.8 LXL, câmbio manual, com airbag duplo, banco em couro, freios ABS, ar, direção, vidro, retrovisor elétrico. Top também. Esse carro estava de R$ 51,900, apenas hoje, por R$ 48,900. Um desconto de R$ 3.000,00. Não perca essa oferta. Também temos Honda Civic na cor prata, dourada, preto, verde, na cor branca. Temos o maior estoque de seminovos Honda do Brasil. Não perca. Venha para a Honda Hi-Car. Consulte também a nossa variedade, o nosso estoque. Toda a linha Honda, multimarcas, Fiat, GM, Volkswagen, Ford, Renault, Peugeot, Toyota, Hyundai. Nós temos uma variedade de produtos, de veículos. Para você, consumidor, a Honda Hi-Car é muito exigente e seleta em sua captação de veículos, buscando assim oferecer veículos com baixa quilometragem, todos revisados, periciados e com garantia de procedência inquestionável. Venha conhecer os seminovos Honda de altíssima qualidade. Pessoal, aberto nesse domingo das nove ao meio-dia. Venha para a Honda Hi-Car 3254-5454. De um carrinho a um carrão, a picape acessórios é a solução. É isso aí, Beto Brasil. Na picape acessórios, o cliente fica satisfeito. Porque aqui nós trabalhamos do carrinho ao carrão, da caminhonete, a van. Não tem perigo. Venha a picape acessórios, tem a solução. É verdade. Telefone 3242-9999 Som, acessórios e tudo mais. Banco de couro, sensor de estacionamento, kit multimídia, é na picape acessórios. Venha, você não vai se arrepender. Telefone 3242-9999 De um carrinho a um carrão, vai equipar, a picape acessórios é a solução. É isso aí, Beto Brasil. Venha correndo. Picape acessórios. É a solução. Bom dia, Nilcinho Multimarcas, nossa família realizando o sonho da sua família. Aqui na cidade empresarial, no Auto Shopping, vocês têm que conferir as nossas promoções de dia dos namorados. Nilcinho Multimarcas, 3209-7928 Olha só, tem essa Paraty Surf completa, 31 mil, 2010, 10, pneus novos, estofamento zerado. Aqui na Nilcinho Multimarcas, pessoal, o telefone está na tela, 3209-7928, Nilcinho Multimarcas. Nossa família realizando o sonho da sua família. Olha só que Paraty impecável, pessoal. Vocês têm que estar comparecendo na nossa loja, é hoje, é amanhã, é todos os dias, nós temos promoções, pessoal. E tem mais, gente, tem esse Gol, é o Gol G3 2003-3, ele tem vidro, trava e alarme, novinho, pneus novos também, estofamento novo também. Ele está por apenas 15.900, gente, impecável. Você tem que estar comparecendo aqui na Nilcinho Multimarcas para estar conferindo nossos estoques e nossas ofertas. O telefone está na tela, 3209-7928. Olha só esse Corolla que a Nilcinho Multimarcas preparou para você. Pessoal, esse Corolla é o XEI automático, banco de couro, 2008-9, pneus novos, IPVA pago, gente. A Nilcinho Multimarcas veio para inovar mesmo. Nilcinho Multimarcas, nossa família realizando o sonho da sua família. E o telefone está na tela, hein? 3209-7928. Nilcinho Multimarcas. Olha, e tem mais novidades aqui na Nilcinho Multimarcas. Você que está aí agora sentado, nos assistindo, assistindo o programa Alto Giro, você tem que comparecer aqui na Nilcinho Multimarcas. Olha só, o cliente que fechar qualquer negócio conosco aqui vai ganhar um tablet. Gente, não é sorteio. Fechou o negócio aqui na Nilcinho Multimarcas, ganha um tablet. Nilcinho Multimarcas, nossa família realizando o sonho da sua família. Aqui na Avenida T1, no setor oeste, número 480, você encontra magazinho da limpeza. Tudo para o seu lar. Tudo é limpeza para o seu lar. Vem comigo, mostra aí, ó. Magazinho da limpeza. Tem de tudo para o seu lar. Tem de tudo rápido e fácil. É só ligar no 3942-2121. Olha só, entrega na sua casa rapidinha. Vem comigo, olha só. Maravilha, aqui tem tudo, ó. Tudo para a sua casa, para o seu lar. Olha só, mostra aí. 3942-2121. Vem comigo, aqui você encontra de tudo. Você, né, de condomínio, empresas. Verdade, a entrega é rápida e fácil para você. É só ligar 3941-2121. Magazinho da limpeza. Tem de tudo mesmo, tem de tudo. E o melhor, vem comigo, vou mostrar para você que aqui você encontra, tá, produtos da linha do Grupo Cruzeiro. Produtos do Grupo Cruzeiro. Multiuso Cruzeiro. Limpa-víduos Cruzeiro. Dá detergente espumato Cruzeiro. Você encontra amaciante de roupas Cruzeiro. Aqui tem de tudo para você. Olha que maravilha. Desinventante do Grupo Cruzeiro. Você encontra de tudo. A cetona Cruzeiro, a mais famosa do Brasil. O álcool Cruzeiro. Olha que legal. Água sanitária do Grupo Cruzeiro. Magazinho da limpeza. Grupo Cruzeiro. Aqui na 10 com a 1 do Setor Oeste, do lado do fórum, você encontra a Mr. Tom. Quer andar bonito nos tricks? Olha só que maravilha. Venha também para Mr. Tom, 388-4488. Fale com o Tom. Mas liga agora. Venha, traga toda a sua família. Alô, homem. Você que é empresário, advogado, você que é funcionário, você de qualquer profissão, na verdade, qualquer profissão, você pode andar bem vestido, é claro. Você merece. Você merece o melhor. Você merece, Mr. Tom. Então, vem para cá. E tem super promoção para você. Quer mais um desconto? Fale com o Tom. Vem que agora, 388-4488. Mr. Tom, vem comigo. Camisas de várias cores. Uma cor diferente da outra. Com certeza tem uma para o seu gosto. Com o menor preço, a partir de R$ 39,90. É verdade. Na compra de cinco itens, o quinto é grátis. Comprou cinco camisas? Uma de graça para você. Gravatas. Olha que maravilha. Não é a partir de R$ 19,90. É R$ 19,90. Gravatas por R$ 19,90. Variedade de ternos. Olha só, para você. Para você clicar agora ou passar na Mr. Tom nessa semana. 20% de desconto. 20% de desconto. Cobra cá. Calça social. Ou jeans. Preço único. R$ 100,00 para você. Faça as contas. Olha só. Faça as contas. Venha economizar na Mr. Tom. Dê um banho de loja em você. Mais uma vez, faça as contas. E venha para a Mr. Tom. Camisetas polo a partir de R$ 39,90. Na compra de cinco, uma grátis para você. Comprou cinco? A sexta é grátis. Qual de nós dois está mais elegante? Ele ou eu? Resposta. Os dois. Os dois estão usando Mr. Tom. Venha você também ficar elegante. Use. Mr. Tom. Se o som do seu carro está sem graça Se o seu carro precisa de um trato Na vidrão Você vai achar tudo o que ele precisar Passa na vidrão Na vidrão é show Passa na vidrão Na vidrão é show Seu carro vai ficar muito legal Passa na vidrão Vidrão para brisas, vidros e acessórios D63756 Bueno Fone 3255001 Viu aí? Passe na vidrão Seu carro está com problemas Nos vidros elétricos Travas elétricas Alarme Borrachas Canaletas Fechaduras Passe na vidrão Se você está no trabalho No clube Você está passeando Não tem problema A vidrão vai até você Então ligue Ou passe na vidrão Então passe na vidrão Carros novos ou seminovos Para brisas para carros nacionais Ou importados Passa na vidrão A vidrão é show Passa na vidrão Bom dia Estamos mais uma vez de volta aqui na Guivel Motors Trazendo ótimas ofertas para vocês A gente neste sábado agora Vamos aproveitar aqui Liga aqui Liga aqui 3212-2250 A Guivel Motors Temos ótimas ofertas aqui Temos por exemplo Este veículo aqui Este é um Peugeot Peugeot 206 SW Um Peugeot 206 SW 2008-8 Carro de único dono Carro revisado Com garantia Completíssimo Ar de direção Vida elétrica Roda Farol de neblina Teto solar elétrico Liga agora 3212-2250 A Guivel Motors 3212-2250 Mais uma oferta aqui Esta é uma Paro Weekend Paro Weekend 2007 modelo 8 Completíssima Ar de direção Vida elétrica Roda Carro revisado Com garantia 2007 modelo 8 Paro Weekend Completíssima Liga agora 3212-2250 Guivel Motors Mais uma oferta aqui Esta é uma Hyundai Tucson Hyundai Tucson Carro de único dono Primeiríssima Esta é a GLS A top Automática Com banco em couro Tucson GLS Automática Banco em couro A top de linha Liga agora 3212-2250 Carro revisado E com garantia Todos estes carros Estão em oferta Este aqui É um GM Vectra Vectra 2.0 Flex Este é um Vectra Elegance Modelo 2006 Automático Com banco em couro Vectra automático Modelo 2006 Com banco em couro Liga agora 3212-2250 Aproveite mais Esta oferta A Guivel Motors 3212-2250 Liga agora Aproveite estas ofertas A Guivel Motors 3212-2250 Te aguardando aqui Temos ótimas condições De financiamentos Liga agora 3212-2250 A Guivel Motors Barajá Aeroporto Loucura total Imperdível Chegou o momento De você comprar o semi novo Olha só Olho no olho Olho no olho Vai comprar o semi novo 323-0033 Olho no olho Para você Olha só que maravilha Para mostrar Esse páreo 6-7 Completasse Menos direção hidráulica O preço Era só Era 21,990 Era 21,990 Porque agora É 18,990 Aqui na Marajá Aeroporto Realizando os sonhos Vem para cá Vem para cá Também tem esse clássico 10,11 Um ar e direção Só De 26,990 23,990 3 mil reais De desconto 3 mil reais De desconto Vem comigo Essa Marajá Está louca Aqui abaixou o preço mesmo Tem também Esse palho aqui 10,11 1.0 Reflex Era 25,990 22,990 33,2,3,3,0,0,3,3 Mostra bem Esse aqui Vem cá Vem mostrar aqui Esse gol 8,9 G4 O preço Era 24,000 Para lá em cima Agora 19,990 Tem ar Tem direção hidráulica Tem tudo para você Então o nome É agora É o momento certo Para você comprar Seu semi novo É aqui na Marajá Aeroporto O telefone está no vídeo 32,3,3,0,0,3,3 Olho no olho Bigode a bigode Vai comprar um semi novo É agora Ligue aí Ligue agora 32,3,0,0,3,3 Marajá Aeroporto Fale com o Giovanni Que o Giovanni Garante o menor preço E eu garanto o menor preço Vem para cá Telefone é 32,3,3,0,0,3,3 Estou te aguardando Atenção você que compra seu carro Pode ligar aí agora 32,2,9,10,4,4 Oferta do dia Eu tenho só quatro agora Especiais para você Financio em 24,36,48 Em até 60 meses Eu tenho uma perua SW da Peugeot Esse carro É imperdível 2009 Completíssima Só 24,9,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0 Único dono, manual, cópia de chave, nota fiscal, a direção vira o trava. Esse carro de R$ 28.900,00 para apenas R$ 26.990,00 IPVA pago. É só ligar no 3229-0044, fazer a ficha por telefone e financiar seu carro, sua moto, seu caminhão. Ligue agora, 3229-0044, Gilei W, Multimarcas. Venha correndo para cá. Direto da Semi Novos Localiza, de frente à Praça Nova Suíça. Semi Novos Localiza, a sua opção mais inteligente, o Semi Novo com cara de zero quilômetro. Pois é, Semi Novos, que anda caindo as vendas no mercado brasileiro. A queda devido à redução do IPI do zero quilômetro. Será que isso afentou a Semi Novos Localiza ao meu lado? E Edo Peixoto, gerente da Semi Novos em Goiás. Bom dia, Edo. Bom dia, Beto. Bom dia a todos os telespectadores do Alto Giro. Beto, eu quero comunicar a você o seguinte. Realmente, essa mudança que houve do governo, foi uma mudança, a princípio, necessária pelo baixo índice de venda. As vendas nesses últimos meses caíram muito. Graças a Deus, a Localiza, ela foi muito rápida nesse sentido. E para nós, apesar de ter a IPI baixada, a gente tem uma perca com isso, mas para os nossos clientes não teve perca alguma. Nós baixamos os preços, vou mostrar já já para vocês aqui. Agora, quais as providências que a Semi Novos Localiza tomou, então, durante essa crise, crise entre aspas? Beto, imediatamente, a gente equiparou os nossos preços à redução do IPI. Hoje, o nosso mercado está com preço bem competitivo, a Localiza está com preço bem competitivo, vale a pena o consumidor vim conferir. Agora, Edo, o que você diria, então, para o cliente, a pessoa que, nesse momento, quer comprar um Semi Novos e está preocupado? Olha, Beto, o momento é um momento bom, tanto para o Novos como para nós, um Semi Novos. O importante é eles não empolgar o Ah, baixou o preço, baixou a IPI, vou correr comprar o Novos. Faça a conta, você vai a concessionária, como geralmente você vai a concessionária, veja o preço, confira as parcelas e venha até a Localiza. Traga essas parcelas, o preço do carro, que você vai ver que a diferença é muito grande e ainda vale a pena você comprar um Semi Novo, principalmente um Semi Novo como o nosso, que é um Semi Novo com cara de novo, um Semi Novo com cheiro de novo. Então, é um carro que vale a pena você comprar. Não saia correndo, não faça um negócio por impulso, porque uma diferença de 5, 6 mil reais é muito grande. Semi Novos Localiza, muito mais fácil de comprar do seu carro. Então, vem para cá, o telefone está no vídeo, ligue agora, não compre antes de passar na Semi Novos Localiza, de frente à classe Nova Suíça. Viu o recado do Iedo Peixoto, é o gerente da Semi Novos. Compre, vai na concessionária, mas passe aqui, olhe o Semi Novo de verdade da Semi Novos Localiza. Iedo, um abraço, muito obrigado por tudo, por a parceria com o programa Autogido e parabéns pelo sucesso da Semi Novos Localiza no nosso estado de Goiás. Pedro, muito obrigado e aguarde. Nós vamos ter com outra loja, já já, lá na cidade de Artigo. Daqui um mês, um mês e meio, estaria inaugurando mais uma loja. Já certo. Semi Novos Localiza, a sua opção mais inteligente. ABARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARAR